Cortar a gravata ou passar o sapato de noiva, como se dizia antigamente, é uma mega de uma tradição dos casamentos brasileiros. Ninguém sabe exatamente aonde, quando surgiu isso, mas o fato é que todo mundo faz hoje em dia. Se você procurar algum tipo de aconselhamento na internet, você vai ver um monte de blogueira e um monte de youtuber falando que não é pra fazer, porque é muito deselegante e blá blá blá. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouco melhor esse comportamento humano do brasileiro e tentar analisar um pouquinho do ponto de vista de todos os ângulos aí, pra ver no que vai dar. Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é pedir dinheiro na festa de casamento. Será que eu peço? Primeira questão, eu particularmente acho que não tem nada de errado em fazer essa arrecadação pra Lua de Mel na festa de casamento, se toda a galera da tua família, os teus amigos, conhecidos, casam e fazem esse tipo de dinâmica. Ou seja, se você vai no casamento de todo mundo e você já vai preparado porque você sabe que vai ter essa dinâmica, ou seja, a galera aí é toda habituada com isso, já virou tradição, você sabe que vai ter e não tem como fugir, então, por que você no seu casamento agora não pode fazer também? Uma segunda questão que a gente também tem que considerar e abstrair. Nem todo mundo concorda com esse tipo de brincadeira de dinâmica no casamento. Por isso, os noivos e os padrinhos, quem estiver ajudando nesse momento de arrecadação, pode presenciar comportamentos meio bizarros, como por exemplo, povo fugindo pro banheiro pra não precisar participar, ou então galera comendo rapidinho e saindo da festa antes da dinâmica acontecer pra não precisar contribuir. Ou então pessoas doando com cara feia ou com muita resistência porque não gostariam de participar. Lembrando que o convidado não é obrigado a contribuir, então se ele for contribuir, que seja de coração e com muitas boas energias pra esse dinheiro fazer muito bem pra vida dos noivos. Agora uma terceira questão, puxando um pouquinho mais pelo ponto de vista dos convidados. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo hoje sendo noivo, talvez amanhã você assista esse vídeo sendo convidado, então vamos ter empatia nesse momento. Noivos. Essa arrecadação pra lua de mel, ou pedir dinheiro na festa de casamento, chame como quiser, é uma dinâmica que não serve pra resolver a vida financeira do casal. Ou seja, não pense nesse dinheiro como um dinheiro que vai aliviar as suas dívidas do casamento. Se você está pensando isso, você já está pensando errado. A gente tem que considerar que essa dinâmica, pra ela rolar legal no casamento, pros convidados se sentirem confortáveis, é bacana que não ocorra imposição. Ou seja, evite impor cotas de dinheiro, você não pode doar menos que tantos reais. Ou então, o que também particularmente eu acho deselegante, mas é a minha opinião pessoal, se você não concorda comigo, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Máquina de cartão de crédito, passar cartão de débito porque você não levou dinheiro, isso também não é legal, porque você pode estar forçando o teu convidado a contribuir quando ele pode talvez não ter condições de contribuir, ou então ele não quer contribuir, mas você está forçando ele porque você levou, está impondo a máquina de cartão. Então, pra que tudo corra bem, deixe bem democrático. Doe o quanto quiser, se você quiser. Aí fica tudo legal, não fica deselegante e o negócio flui bem. Aí talvez você queira saber, Rubia, você fez essa dinâmica de arrecadação no seu casamento? Sim, eu fiz, não tenho vergonha de assumir que eu fiz, não acho que tenha sido deselegante justamente porque isso é uma mega tradição entre os meus amigos, a minha família, todo mundo já sabe que isso rola em todos os casamentos. A diferença é que eu fiz um sorteio, então a gente separou um grupo de números para os homens e um grupo de números para as mulheres e no final lá da contribuição, da arrecadação, a gente fez um sorteio em agradecimento a essa contribuição dos convidados. Tá, mas Rubia, me conta, como que é essa dinâmica do casamento em si? Como que funciona? Então, essa dinâmica acontece geralmente no finalzinho do almoço ou do jantar de casamento, onde os convidados ainda estão todos concentrados nas mesas, então a galera não está muito dispersa. Então, geralmente nesse momentinho aí, a cerimonial, ela dá um toque para os padrinhos, para os melhores amigos dos noivos, para a galera já ir se mobilizando, se reunindo, se organizando para passar nas mesas e pedindo essa contribuição. Antigamente, passava-se a gravata do noivo, que eu vou contar um segredo, não era a gravata do noivo, era uma gravata velha do fundo da gaveta que o noivo levava no dia e todo mundo que contribuía levava um pedacinho da gravata, que daí era colocado no bolso e jogado fora, e a noiva passava o sapato, que eu vou te contar, não era o sapato que ela estava no dia, era um outro sapato, que daí a galera colocava o dinheiro dentro, ou então era um sapato de chocolate que depois rolava um sorteio. Hoje em dia, existem algumas releituras de detalhes dessa dinâmica para deixar o negócio um pouquinho diferente para os convidados. Então, você pode, por exemplo, usar o recurso do adesivo, que é assim, se o convidado contribuiu, ele ganha um adesivo verde, por exemplo, com algum inscrito, eu contribuí, ou já dei para o noivo, já dei para o noivo, aí a galera vai estar meio tucada, vai morrer de rir da frase, fica todo mundo meia hora rindo disso. Também tem aquela dinâmica do bafômetro, que você paga uma multa se acusar no bafômetro que você teve algum teor alcoólico ali. Tem o leilão, que eu particularmente não sou muito fã, mas quem dá mais, então você pode leiloar uma garrafa de uísque, e aí ganha quem der o maior lance. Tem aquelas latinhas de vaquinha dos noivos, ou os porquinhos dos noivos, que são aquelas itens mimozinhos para os convidados colocarem o dinheiro dentro, que também sempre rende fotos bem bonitinhas e queridinhas. Tem o sorteio, que é aquilo que eu falei para vocês, você pode distribuir um número para todo mundo que contribuir, e aí no final você pode sortear coisas legais para os homens, como o uísque, kit de cerveja artesanal, vinho. Para as mulheres você pode sortear perfume, cosmético, maquiagem, coisas bonitinhas para casa, e etc, e afins, e etc e tal. Ou então, se você quiser que todo mundo ganhe alguma coisa, você pode fazer uma lembrancinha para todo mundo que contribuir. Então tem gente que faz chaveirinho, tem gente que faz brigadeirinho embalado, um bolinho no pote, um docinho, um pacotinho de bolacha, então todo mundo que contribuiu ganha alguma coisinha com uma tagzinha de agradecimento. Gúbia, eu gosto da ideia de arrecadar algum valor para a lua de mel, mas tem algum meio de fazer isso discretamente? Sim, existe uma forma de você fazer isso discretamente, justamente para aqueles noivos que não gostam daquela muvuca de padrinho batendo bandeja, ou então se você vai fazer um casamento por adesão, onde cada um paga o seu e você está com uma vergonha de fazer esse momento da arrecadação da gravata, ou você vai fazer um Destination Wedding bem longe, num outro país, também está com vergonha de pedir dinheiro para os convidados, então você pode usar o recurso da papelaria do seu casamento. Como que é isso? Aproveite o teu marcador de mesa, ou então o teu menu, ou então o display de mesa de agradecimento, com uma mensagem, ou o que você tiver em cima da mesa ali de papelaria, para colocar uma notinha de rodapé, dizendo que você agradece muito a presença dos convidados. Se alguém quiser contribuir com a lua de mel, vai ter um potinho, uma urninha, um vidrinho, uma caixinha, qualquer coisa assim, no lugar X da sua festa. Então essa é a forma mais discreta de você fazer a dinâmica da arrecadação, mas sem fazer aquela muvuca toda, que sempre a gente vê nos casamentos por aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui embaixo o que você acha de arrecadar, não arrecadar, se você acha legal, se você não acha legal, se você tem alguma outra ideia bacana, e ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, e até a semana que vem. Tchau! Rúbia, eu gosto dessa ideia de arrecadar... 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 Rúbia, eu gosto da ideia de arrecadar algum valor para a lua de mel, mas tem como uma fina... Rúbia, eu gosto da ideia de arrecadar algum dinheiro para a lua de mel, mas... Nossa, eu falei mel? Tá bom?